O abastecimento da cidade está garantido desde sábado de manhã. Nós iniciamos o abastecimento a partir das 22 horas de sexta-feira e no sábado foi garantido na totalidade e hoje nós estamos abastecendo a cidade no 100%. Todos os testes necessários estão sendo feitos na água? Claro, o SAAI faz o controle da água todos os dias e a população pode ter a certeza que a água está sendo tratada com a garantia que está dentro com os meios do Ministério da Saúde, a portaria do Ministério da Saúde. Então a população familiar pode ficar tranquila que a água que está consumindo hoje está garantida 100%. Com qualidade para ser consumida? Com qualidade para ser consumida?